Os moradores do pacato povoado de Girasol, que tem no máximo 2 mil habitantes, vivem momentos de pavor. O movimento no comércio caiu. Os clientes sumiram. Casas estão fechadas e quem ainda continua aqui tem medo de ficar circulando pelas ruas, mesmo com a presença da grande quantidade de policiais. A possibilidade desse assassino em série estar aqui na região de Girasol mudou completamente a rotina dos moradores aqui do povoado. Diariamente, grupos de evangélicos vêm aqui para a passarela da BR-070 fazer orações. Verdadeiros clamores para que Deus proteja a polícia e para que a polícia capture Lázaro Barbosa. Os moradores daqui já não aguentam mais conviver com medo. As imagens mostram os moradores fazendo orações. A polícia procura Lázaro Barbosa de Souza há 10 dias. Ele é suspeito de matar uma família inteira em Ceilândia, no Distrito Federal, e de cometer outros crimes em Goiás e no DF. Segundo o comando da operação, ontem teve troca de tiros e Lázaro fugiu para uma região de grota. Os policiais continuam o patrulhamento em busca do criminoso. Enquanto ele não é preso, a população convive com medo. A gente não está mais saindo, já não estava saindo mais por causa dessa doença, mas agora tem que ficar mais retrancado em casa, com medo.